Olá meninos e meninas, professor Denis da área com mais uma super aula de derivadas. Vamos continuar os exercícios a respeito de derivada, tá bom? Bom, eu tinha passado as propriedades, depois nós começamos a exercitar, vamos pegar mais alguns tipos de exercícios envolvendo as derivadas. Lembrando que nós estamos consultando a tabelinha e essa tabela é o mínimo, mínimo que você precisa para aprender derivadas, que você precisa decorar para aprender derivadas, você tem que ter isso aqui na verdade de cabeça, tá bom? Mais um exercício aí, ó, derivada da função f de x, 3 vezes ln de x, menos 5 seno de x sobre 2. O que eu tenho que fazer para derivar essa função? Eu tenho que pegar e consultar a minha tabela. Primeiro, derivada desta função, eu tenho aqui um número 3 que está multiplicando alguma coisa que tem x. 3 sozinho, se não tivesse nada, se tivesse assim, ó, 3 mais ln de x, o 3 sozinho seria uma constante, mas ele está multiplicando o ln de x, ele multiplica o ln de x. E quando eu tenho uma constante multiplicando uma função que tem x, quando eu tenho uma constante multiplicando alguma coisa que tem x, o que eu faço com essa constante, eu faço absolutamente nada com essa constante, eu deixo ela paradinha lá, quietinha, eu não faço nada com esse 3, certo? E derivo a função que está acompanhando aquela constante, eu derivo o ln de x. Eu tenho ln de x, eu tenho ln de x nesta tabela, vamos lá, tenho x elevado a alguma coisa, tenho seno de x, cosseno de x, tangente de x, k que é constante, ln de x. Eu tenho aqui a função ln de x, qual é a derivada da função ln de x? A derivada da função ln de x é 1 sobre x, então é só eu pôr aqui 1 sobre x. Beleza, eu tenho isso aqui, menos 5 vezes seno de x sobre 2. Aquele 5 está multiplicando a função seno de x. Como o 5 não tem absolutamente nada com x aqui, ele é uma constante que está multiplicando, o que eu vou fazer com esse 5? Nada, absolutamente nada. E esse 2 que está dividindo, como ele também não tem nada com x, eu não vou fazer absolutamente nada, nada. Deixo o 2 lá quieto. E eu vou derivar quem? Vou derivar o seno de x. Qual é a derivada de seno de x? Derivada de seno é cosseno. Cosseno de x. Bonitinho, isso aqui fica assim. f' de x, 3 vezes 1, 3 sobre x, menos 5 cosseno de x sobre 2. Essa é a derivada desta função. Essa é a taxa de variação dessa função. Essa é a inclinação desta função. Beleza? Então, a constante está multiplicando, está dividindo, eu não faço nada com esta constante. Vamos para o próximo aí. f' de x é igual a menos 2 cosseno de x, menos e elevado a x, mais tangente de x sobre π. Como derivar essa função? Derivada desta função. Esse menos 2 é uma constante que está multiplicando o cosseno de x. Portanto, eu não vou fazer nada com esta constante. Não vou fazer nada com menos 2. Deixe ele quieto. Qual é a derivada de cosseno de x? Derivada de cosseno menos seno de x. Derivada de cosseno menos seno de x. Menos e elevado a x. E elevado a x. Essa função aqui eu tenho na tabela? Tenho. Está aqui. e elevado a x. A derivada de e elevado a x é ela mesma. É o próprio e elevado a x. Então, a derivada de menos e elevado a x é menos e elevado a x. Ok. Agora eu tenho tangente de x sobre π. Esse π, ele é uma constante. π é um número. Aproximadamente 3,14. Tem algum x aqui nesse número? Não. Ele é um número fixo. Ele é constante. Ele não muda. Certo? Como ele é uma constante e está dividindo aqui pelo tangente de x. O que eu vou fazer com esse π? Nada. Absolutamente nada. Não vai fazer nada com esse π. Certo? Deixa ele quieto aqui. Qual é a derivada de tangente? Derivada de tangente é secante ao quadrado. Mais secante ao quadrado. Certo? Bonitinho. Isso aqui fica assim. Menos 2 vezes menos seno vai ficar negativo com negativo positivo. Fica 2 positivo. 2 seno de x menos e elevado a x mais secante ao quadrado de x sobre π. Ok? Belezinha? Então vou consultando a tabela e vou fazendo. Vamos para o próximo. Vem comigo. F de x igual a 3 e elevado a x sobre 2 menos tangente de π menos x ao cubo sobre 2. Vamos derivar essa função. Primeiro. Símbolo da derivada. F' Certo? Esse 3 está multiplicando e elevado a x. E tudo isso está sendo dividido por 2. O que eu vou fazer com esse 3? Como esse 3, ele não tem nada de x aqui, ele é uma constante e está multiplicando e elevado a x, eu não faço nada com ele. Como esse 2 está dividindo também o e elevado a x, eu não faço nada com ele. E qual é a derivada de e elevado a x? Venho na tabela. Tem x elevado a alguma coisa, tem o seno, tem o cosseno, tangente, constante, ln e elevado a x. Qual é a derivada de e elevado a x? O próprio e elevado a x. Deriveiro. Menos tangente de π. Tangente de π. Você está vendo alguma coisa com x aqui? Você está vendo alguma coisa com x aqui? Não tem nada que envolva x aqui. Isso aqui é uma constante. Pega na sua calculadora e coloca. Quanto que é tangente de π? Tangente de π é um valor fixo. Ele não muda. É diferente de tangente de x. Que aí poderia ser tangente de zero. Poderia ser tangente de π. Tangente de 3π sobre 2. Poderia ser tangente de 10, de 2, de 1. Poderia ser tangente de qualquer coisa. A coisa que você escolher. Certo? Poderia estar de mau humor escolher 1. De mau humor escolher 3. Concorda que varia? Ele não é fixo. Ele não é constante. Porque você pode escolher qualquer número para pôr no x aqui. Aqui não. Aqui está fixo. É π. Tangente de π. Não vai mudar o tangente de π. Portanto, tudo isso aqui é uma constante. Todo esse conjuntinho aqui... É uma constante. E a derivada de uma constante a gente tem na tabela aqui. Constante k. Por que k? Porque pode ser qualquer número. Pode ser 10, pode ser 3, pode ser 1, pode ser 0. É uma constante. Não muda. Qual a derivada de uma constante? 0. Derivada de uma constante, 0. Menos 0. Vou colocar o menos aqui. Só porque a gente está começando. E agora eu vou derivar essa última parte aqui. Menos x³ sobre 2. Aquele 2 que está dividindo o x³, x³ sobre 2, esse 2 não tem nada que tem x. Como ele está dividindo, eu não vou fazer nada com ele. E vou derivar o x³. Qual a derivada de x³? Ele se parece com quem? Se parece com esse, x elevado a alguma coisa. Então eu vou tombar o 3, mantenho o x, não é isso que fala aqui? Tombo o expoente, mantenho o x e tiro 1 do expoente. 3 menos 1, 2. Derivei. Aqui está derivado. Professor, acabei o exercício? Acabou. Não tem nada de errado aí. Só que o seu professor pode falar assim, derive e simplifique. Te dei a questão com raiz, quero a resposta com raiz. Então o mínimo que a gente tem que saber fazer é deixar com uma carinha mais bonita, mais bacana. Tem um zero ali no meio. Vamos deixar mais agradável esse visual aqui. Então vai ficar f' de x igual 3 elevado a x sobre 2, menos zero, mais zero. Faz alguma diferença eu colocar esse zero? Não faz, né? Se eu falasse que eu tenho mil reais mais zero, muda alguma coisa? Não. Mil reais menos zero, muda alguma coisa? Também não, continua sendo mil reais. Então esse zero não faz diferença. Menos 3x ao quadrado sobre 2. Quer deixar mais bonitinho ainda? Põe o 3, põe o 2 em evidência aqui. Vai ficar e elevado a x, menos x ao quadrado. Então quer dizer que a derivada da função 3 elevado a x sobre 2, menos tangente de π, menos x ao cubo sobre 2, é 3 sobre 2, parênteses, ou cochetes, elevado a x, menos x ao quadrado. Essa aqui é a derivada dessa função. Ela é a taxa de variação dessa função. Ela é a inclinação dessa função. Como que funciona o comportamento desta função, como funciona a inclinação dessa função, em qualquer ponto dela. Como que ela inclina? Ela cresce, ela decresce, ela sobe, ela desce. Isso aqui dá essa informação pra nós. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço pra você compartilhar com seus colegas. E vem pro próximo vídeo que a gente vai aprender muito mais sobre derivadas. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho